Divulgado nesta segunda-feira, mais um boletim epidemiológico dos casos de Covid-19 em januário. Segundo a Vigilância de Saúde, o município tem agora um total de 3.600 casos confirmados positivos por meio do teste rápido e o PCR, estando 3.489 casos curados e 74 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, são seis novos casos em relação ao final de semana. São quatro homens e duas mulheres. Os registros ocorreram na região central da cidade, três casos, um no bairro Bom Jardim, outro no Caique e um caso no bairro São Vicente.